Caixa, o sentimento do cara que transmitiu o jogo, do cara que testemunhou a história. O principal jogo da Arena MRV termina com 3x0 de uma semi de liberta, Caixa. 3x0, eu falava no início do jogo, com você da pré-jornada, que o River Plate sempre quando visita, é um time duro ali, não toma muitos gols, não toma nenhum, às vezes toma um, muito dificilmente toma dois. Hoje tomou três, por quê? Uma coisa é você enfrentar ali o campeonato argentino, Itália, outra coisa é você vir aqui em Belo Horizonte jogar com o Atlético, né? Com um ataque super poderoso, com o Escapa, com o Deivinho, com o Hulk, com uma série de alternativos, com o Fausto Vera que chega ali na área, com o Arana que chega ali na área e com o Lianco que agora virou lançador, virou lateral direito, virou defensor, enfim, um time muito compacto, muito duro. Eu falava isso durante a semana também, quando você vai enfrentar o River Plate, ah, nossa, é um grande adversário, é um campeão de Libertadores, é jogo duro. Mas quando você vai para o outro lado e fala, é fácil enfrentar o atleta também? Não é não, é muito duro, é muito difícil e principalmente jogando aqui com a força da galera. Então, uma vitória sensacional, espetacular, nós vamos decidir lá na Argentina e agora a preocupação é do River. Eles vão entrar em campo, falou, para não sofrer com os pênaltis aqui, nós temos que ganhar com quatro gols de diferença. É duro, é pesado e o Atlético dificilmente não faz gol. Então, a situação do River é muito dura e problema deles. O Atlético vai com um resultado realmente gigante. Eu acreditava muito em dois de diferença. Três foi sensacional, viu, Cirilo? Espetacular. Que noite, torcedor. Alô, massa. Seguimos juntos até uma da manhã.